E os produtores rurais de Lomba Grande recebem da Prefeitura de Novo Hamburgo um apoio veterinário para cuidar de animais de grande porte. Confira na reportagem de César Silva. A ação da Prefeitura serve para orientar os moradores sobre o tratamento de doenças e cuidados na alimentação dos animais. A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Novo Hamburgo, desde o início do ano, está disponibilizando uma veterinária para visitas periódicas nas propriedades rurais de Lomba Grande. A principal finalidade é cuidar dos animais de grande porte. Uma das preocupações da Secretaria é o deslocamento da veterinária até a zona rural de Lomba Grande. É levar esse atendimento veterinário à pequena propriedade, isso que implica uma locomoção, uma distância, porque Lomba Grande tem uma área territorial muito extensa e há necessidade de levar esse deslocamento até todos os cantos de Lomba Grande. Segundo a veterinária, a aceitação dos moradores sobre o projeto é positiva. A aceitação está sendo muito boa, a gente tem sido super bem recebido nos locais, a gente já fez algumas cirurgias, a gente já fez cirurgia de rumen, já retirou até saco plástico de dentro de alguns animais, a gente tem feito, isso acho que é uma coisa que impressiona, né, por duas mulheres estarem se metendo a mexer com coisa que tem cheiro forte, tem que fazer força com animais grandes, mas eu tento agir com naturalidade, porque na verdade é o que eu gosto de fazer e é o que eu sei fazer, então para mim é muito tranquilo. Não, para mim é legal, né, quando eu preciso de aviso lá, eles vêm logo, né, não se desesperando muito nem nada, né. Não, atende bem, pelo jeito que você é mulher, sim, se ficar em casa, entender melhor que se fosse homem, né, uma coragem também, não tem nem a do bicho, não tem nada, né.